Fala galera, beleza mano? Green Joe trazendo mais um vídeo de Bleach Brave Souls e hoje mano finalmente chegou o dia em que eu vou revelar a vocês o personagem de aniversário, tá ligado? Chegou o grande dia, vocês estão ligados que o pai que é influenciador da club, então tem informações Mentiroso! E aí mano, vocês vão ficar loucos que o pessoal acha que vai vir, tá ligado? Então, lembrando, é só suas posições, senão depois os cara levam a sério Mano, tem uma vez que eu gravei um vídeo de como conseguir a source, tá ligado? Tipo assim, eu falei, mano, eles conseguem assim, 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 os caras deram deslike pra cacete, velho Os caras ficam bolados, mano, eles acham, uai, mano, você não acha na estrada ali não, tá ligado? Mas, mano, então, mano, eu vou aqui, hoje também, mano, eu vou falar de, tem um ticket pra Miss Monarch também, tá ligado? Final do vídeo Mas, cara, no aniversário, o que que vai acontecer? Vai vir um banner, provavelmente com dois personagens, tá ligado? E, mano, eu não vou enrolar muito não, eu já vou mostrar qual personagem que vai vir, vai aparecer aí na tela pra vocês, tá ligado? Mas eu só vou falar de que antes Provavelmente vai vir dois personagens, tá ligado? Tipo, fodões Mugetsu e o Vastu Lorde, mano O Mugetsu era muito apelão na época O Vastu Lorde, assim É, mano, dava pra dar uma brincada com ele, tá ligado? Mas o Byakuya e o Fugetsu, cara Foi dois personagens, assim, monstruosos, mano Nossa senhora, gasosos demais Ih, mano, nesse ano não deve ser diferente, mano Sexta aniversário chegando aí, tá ligado? É, eles devem lançar dois personagens E um deles, mano, é esse aqui, ó Tantantantã Zoeira Tô brincando, mas vai aparecer na tela agora Ai, ai, mano Esse personagem é do caralho, mano Na verdade, ó Vocês acham que não, mano? Vocês acham que não? Vocês confiam em mim ou não, tá ligado? Mano, é brincadeira, velho Mano, os dois personagens, mano Um, eu acho que vai ser Aizen Vai ser um Aizen, tá ligado, mano? Tipo assim, Aizen vai falar assim Ah, mano, cheio de Aizen no jogo Já tem... Mano, eles vão lançar aquele Aizen Na última forma dele, tá ligado? Quando ele toma aquele moguetes Assim, ó E rasgue no meio, tá ligado? Que é a cara escura dele Mal estranha, mano Vai ser aquele Aizen, mano Confia, mano Igual eu já falei, mano Se não for, mano Eu dou o boga pra todo mundo do canal Não, mentira Sai fora, mano Mas, mano Confia, mano Vai vir um Aizen, cara Mano, se não vier um Aizen, mano Deixa todo mundo dar um tapa na minha cara, mano Se não vier um Aizen Confia que vai vir um Aizen, mano Um outro personagem Eu não sei qual que vai vir Pode ser um Gin Um Toshiro Mas, Aizen, mano Mano, vocês podem me cobrar, mano Vocês podem me cobrar Que vai vir um Aizen, cara E sempre manter o segundo round, tá ligado? Segundo round, mano Deve ser a novel da Zashiro Porque, ano passado foi Foi que? Ano passado foi o Jugran, não foi? É, eu acho que foi o Jugran Besbi e Uriu Você vê, mano O Jugran, na época Nossa Senhora, mano Você é louco Todo mundo queria ir, tá ligado? Uriu também, eu curti bastante O Besbi também, mano Eu tenho os três jogos até hoje Com todo mundo É bom demais O Jugran PVP ali, tá ligado? Caramba, eu tô solucionando Tô morrendo Mas, voltando, mano Aizen Eu garanto, tá ligado, mano? O outro, não Não sei Pode ser um Gin Toshiro, igual eu falei Outro Itigo Acredito que não Mas O Urahara É, pode ter vindo um Urahara Mas O segundo round É novel, mano Provavelmente, mano Muito provavelmente Sabe, mano, esse negócio de collab aí, mano Com aquelas menininhas lá Tomara que não seja, tá ligado? Segundo round Porque o segundo round, mano Eu quero vim que novel Tá ligado Que vai lançar os penais Fodão Mas, talvez, venha a collab, né, mano Aí eu ia chorar Litros Eu joguei Gassari Oves Com certeza Porque, provavelmente, as iam vir roubada Niva Noel e Nini, tá ligado? E, mano Aí, igual eu falei, mano Deve um Aizen O outro, não sei E o segundo round Deve novel É o collab, tá ligado? E agora aqui, mano Vamos começar a brincar aqui de verdade, tá ligado? Vamos sumonar uns trenzinhos aqui também Vamos lá Mano Esse aqui É o AD Mano Deve ter uns 3, 4 meses que não brilha pra mim Então, mano, eu vou pular propaganda E vamos ver se vai vir o Goku E aí, mano Voltei aqui Vamos ver, mano Se o AD vai brilhar hoje Mano Tem um vídeo no canal, mano Muito louco É o sumo do AD, viado Eu joguei e brilhou, mano Eu gravando, tá ligado? Foi muito louco, mano Tem aí no canal, mano Procura aí que você vai ver Mas não brilhou hoje Mas não brilhou hoje, mano Já, igual eu falei Tão um tempão, né, mano Vamos ver se o ticket Pituim Vai brilhar Provavelmente não, mano Já brilhou O segundo dia que eu comprei o passo Brilhou Hoje Rejeita Não, eu podia rejeitar, imagina Mas não vai Mas, mano Eu tenho o ticket 5 estrelas, mano Vamos torcer Do evento, tá ligado? 2 milhões de pontos Torcer, mano Pra vir alguma coisa Nesse ticket aqui E é isso, mano Aniversário chegando Guardem suas orbs Tá ligado? Não gastem em qualquer coisa, não Porque o aniversário é top, mano Tipo assim, mano Ultimamente não tá tão caprichado Igual o primeiro Assim, o segundo Mas, tipo assim, mano Vem pensar nas top, mano Igual o Biaco ano passado, mano Biaco é um monstro, tá ligado? Então, é isso aí, mano Vou jogar o ticket 5 estrelas aqui Pra nós ver o que vem Deixa eu ver Se eu tô com som Caralho, tá Altão, mano Deixa eu abaixar um pouco Tá bom, sim Torcei pra vir novo, mano Ressurreição Nú, 200 óbs Seria top, hein É Zaraki? Eu abaixei o som Não escutei a voz direito Não Caraca, mano Caraca, mano Nossa Pior do mundo, véi Não, esse aqui Com certeza eu vendo, mano Nem olha Mas tá a ressurreição dele Com certeza eu vendo de tudo Tá ligado? Ou não Ó, tranquei ele Ou não, mano Eu lembro que eu tinha muito desse Desse cachalote aqui Tá ligado? Então vamos lá olhar, mano Cê é louco Cê é louco, mano Cê é louco Vem falar que eu sou gordofóbico não Que eu tô pesando 113kg, cachorro Então eu posso chamar ele de gorro Tá ligado? Cê é isso não Vamos olhar aqui, mano Quanto que tá Mas aí, mano Igual eu tava falando, mano Guarda óbvio pro aniversário Tá ligado, mano? Que o aniversário vai dar bom pra nós tudo Mano Confia Aniversário vai ser top pra nós, cara Caralho Eu vendi, mano Eu vendi, mano Eu não pei não Eu tinha uns 3 desse cara Que eu vendi tudo Então, mano Esse aqui eu vou vender também E é, mano Esse é o vídeo de hoje, galera Deixa o like e compartilha É nóis, cachorro Se prepara o meu aniversário Vai ver aquele íntimo que eu mostrei, hein Brincadeira, mano Ai, gente Pode dar um tapa na minha cara Se não vier cada um do canal, mano Fui